É uma pessoa de grande senso de humor, que aparece no livro dela. Muito carismática. Ah, uma figura marcante. E a gente ia também, uma vez o próprio Adon falou, olha, tem uma peça muito interessante aqui no Teatro de Arena. Eu fui ver, fiquei impressionado. Vamos lá? Eu falei, vamos. Eles não usam black tie pela primeira vez. Então, eu conheci várias pessoas lá, que são do Circuito do Rio, né? O Eduardo Coutinho, o Anderson Xavier, o Carlos Lira. O Eduardo, na verdade, é de São Paulo, né? É, mas ele... Depois aqui, acho que ele foi para o Rio. Mas ele era muito simpático. É muito simpático. Fiquei impressionado. É o cabelão branco dele. É hoje, né? É, ele é um... Mas ele é uma pessoa de... Essa sua permanência diária? Digamos que foi em 57 ou 58, 58, até 64. Nossa, muito tempo. E daí, piu. Houve uma dispersão. Uma dispersão. Mas era... não era ocasional a visitar, era diária. Diária. Isso é incrível, né? Professor, a gente... Era um point. Mas um point é do melhor tipo, né? Sérgio, já está gravando? Estava gravando, né? Você fez uma pequena... Eu estou um pouco rouco, viu? Por causa do frio. Deixa eu... tem água aqui para o senhor. Está funcionando? Está funcionando, só que a gente tem uma... É... É... Aham... Se você conservar o seu braço... Aqui? Eu? Esse braço dele, você... Para trás? Não, para frente. Aqui? E eu vou ter que ficar imóvel? Até o final? Não, não. Tá bom. Podemos continuar? Porque o professor já está no tom. É. Então não vamos quebrar, não, o tom. Então, professor, acho que seria interessante o senhor contar com detalhes essa sua... Bom, é claro que a memória falha, as omissões existem, mas são involuntárias. Então que ninguém fique preocupado com isso. Mas eu acho que por volta de 58, eu comecei a frequentar a biblioteca. Eu estudava direito aí no Monarco de São Francisco e trabalhava como tradutor da Socheita de Preça. Aliás, isso daí me fez conhecer o Salinas, Luiz Roberto Salinas Fortes, que também era tradutor de noticiário internacional aqui no Estadão, aqui na esquina. Mas nós éramos amigos de muito mais tempo. Nós fizemos o cursinho, chama-se do Azevedinho, que era um grande professor de latim, em cima do MAP. E, então, às vezes a gente pegava o bonde aberto lá, que fazia a curva aqui, entrava na Chavé de Toledo, subia a Consolação e entrava na Maria Antônia. E a gente ia andando pelo bonde, porque era aberto assim, enquanto o cobrador vinha, a gente ia no sentido contrário. Mas era uma facilidade se locomover aqui, entende? O senhor morava onde, professor? Eu morava aqui na... eu morava... houve uma época que eu morei na Climação. Depois eu morei na Rua do Aroche, que era uma rua pacífica. E depois na Avenida São João, que também era uma rua que não tinha minhocão, entende? Mas eu não vivia em casa, eu vivia fora de casa, né? E um dos lugares onde eu era habituado era aqui, a biblioteca e os arredores. Eu conhecia todos esses bares e botecos aqui, que depois eu descrevi num artigo em que eu falo no Bento. O Bento escreveu os bares de São Paulo. Então eu peguei aquilo como mote e escrevi a respeito do meu grupo, vamos dizer assim, que vivia por aqui, né? A gente só ia no Paribá quando não tinha condições, né? Que lá não era para qualquer um da nossa classe, né? Professor, eu vou voltar um pouquinho antes. O senhor veio, saiu de Sorocaba e veio para São Paulo. Sorveio com a sua família, sorvei sozinho? Não, não, eu vim sozinho. Eu praticamente caí fora da minha casa. Eu não queria mais ficar lá. Então, acho que eu tinha 17 anos. Aos 18, me tornei jornalista. E daí eu fiz direito. Fiz cursinho, meio ano, e entrei na faculdade de direito. E na faculdade de direito também, eu também não estudava muito direito, não tinha grande interesse. A não ser a introdução à ciência do direito com o Goffredo da Silva Telles, que era muito interessante. E depois, mais tarde, com o professor Miguel Reale, que era um ótimo professor. Embora eu divergisse frontalmente dele, né? Mas ele era uma pessoa democrática. Então, direito, direito, filosofia do direito. E tinha também direito romano, que era interessante. Então, que levava a gente a estudar outras coisas, por exemplo, a cidade antiga, o Fistel de Colange. Que eu, aliás, li aqui na biblioteca, porque você não encontrava lugar nenhum. E quem que trouxe o senhor aqui? Como é que o senhor descobriu a biblioteca? Olha, eu já não me recordo, porque era um polo de atração que podia ser até invisível. Você acabava chegando aqui, né? E os meus amigos, o Raduana Sá, o José Carlos Abate, e outros. E tinha o... eu conheci praticamente todos os que conviviam aqui. Tinha o grupo dos adoradores de Mineva, que é da estátua lá embaixo, e que ficavam discutindo lá. Ou discutiam filosofia, né? Ou discutiam letras, ou discutiam política. E era uma... Era uma atividade intelectual mesmo. Embora a gente falasse bobagem o tempo todo. Mas a gente ia ler também. Ia ler. Eu, por exemplo, gostava muito de... De consultar as enciclopédias aqui. Eu me lembro que passei uns três dias em seguida aqui, lendo as memórias do Arthur Köstler, que são três volumes, deve ter até hoje aqui. E foi formidável, porque era uma história do mundo aquilo lá. Quando o Köstler era bom, né? Ele era ainda inglês. Quando ele ficou adorador dos Estados Unidos, eu acho que ele perdeu o interesse, né? Não por ser dos Estados Unidos, mas porque ele ficou mistificado pela sociedade americana. Mas vamos deixar o Köstler de lado. E a gente assistia muitas coisas aqui. Eu me lembro nitidamente, neste lugar aqui, o Aldous Huxley esteve aqui. Que bárbaro. O senhor lembra quando? Mais ou menos? Aproximadamente? É por essa época aí. 58? 58 para 60, 62. Eu não me lembro mais, realmente. Eu não tenho memória para anos, né? Ele foi muito simpático. E eu me lembro de ter feito uma pergunta para ele. Ele fez uma cara assim, que eu não estava entendendo direito. O senhor fez o que? Em inglês a pergunta? Eu falei em inglês. Daí, nomeio em inglês, né? E eu me lembro que ele fez um gesto para me aproximar e eu vi que ele tinha um olho. Era um olho... Devia ser cego, porque era completamente... Era uma mancha azul, né? E o rosto dele tinha rugas assim fininhas, etc. Ele estava com a mulher dele, que acho que era uma italiana. Mas ele era extremamente simpático. A Lígia Fagundistelli estava aqui na frente também. Mas ela disse que... Eu não me lembro. Ela falou, eu não quis fazer pergunta, porque ele é muito irônico. Me dá medo. Qualquer coisa assim. E o senhor foi o único a fazer? É, eu era... Não, tinha um monte de gente. Ela falou, é que eu vou falar francês? Eu falei, ui, ui. E ele respondia em francês e tal. E a gente perguntava muito sobre as ideias dele, sobre o mundo moderno, sobre a literatura, o cinema e tal. Respondia tudo. Era uma enciclopédia, mas sem pedantismo. E aquela pose aristocrática da qual ela não podia se livrar. E que ficava bem nele. Sim, sim. Que era um homem altíssimo. Bom, mas tinha outras atividades aqui que a gente fazia. Depois de uma discussão, todo mundo ia tomar café nos bares da Redondeza, ou aqui em frente ou aqui do lado. Eu não me lembro mais. Era na esquina aqui da Dom José Gaspar. É Dom José Gaspar ou Dom? É Dom José Gaspar. Às vezes eu penso em Antônio, mas não é. E, enfim, era uma geração livre e que gostava de ler, de discutir ideias, de se amparar na literatura, na filosofia. Devia ter outros ramos do saber aí que eram consultados aqui. e isso era muito divertido. Não precisava de fliperama. Não tinha nada disso. Aliás, ótimo que não tivesse. Então, nós gostávamos deste lugar. Sempre gostamos. E, às vezes, a gente ficava sentado nos bancos aí da praça, conversando até altas áreas da noite. O que o senhor descobriu aqui em termos de paixão literária? Não lembra o que foi sendo deflagrado? Eu, por exemplo, li o Bracigano Ramos aqui, eu acho. É. Bom, entre muitos outros. Mais tarde, depois, eu fui dar um curso lá sobre literatura geral e eu tive que vir consultar aqui porque a nossa biblioteca lá na Unicamp não tinha muita coisa, né? Então, eu vim aqui, consultava as enciclopédias, os livros de referência e tal. Era desde Boccaccio até Rerigemes, entende-se, por assim dizer. É poesia viúm, né? E chegava até João Cabral de Melo Neto, por assim dizer. Então, este era um lugar que era uma mina que você, se fosse aplicado a inteligente, você aproveitava. E eu espero que continue assim. Precisa de uma ajuda para isso. E do seu grupo? Do meu grupo, teve o Adwan, que era meu amigo pessoal. Nós éramos adolescentes, pós-adolescentes, 19 anos, acho. Eu conheci minha mulher aqui, eu falei para você. Eu conheci minha mulher aqui. Foi através de quem, mediado? Pelo Wilco, Joia Pereira. Sim. Que depois foi para o interior. Ela era filósofa. Minha mulher tinha 19 anos e tinha acabado de entrar na faculdade de filosofia. Só que ela fez o primeiro curso de psicologia na Maria Antônia, porque antes os futuros psicanalistas, etc., eles faziam filosofia, porque não tinha o curso de psicologia. E ela foi da primeira turma de psicologia. Eu tinha muitas mulheres, né, professor, naquele período, assim, assíduas frequentadoras. Eu acho que eu já gostava de psicologia naquela época. Sei. Mas aqui, frequentadoras da biblioteca? Aqui, ah, eu lembro de poucas. Era um ambiente mais masculino, não era? Era. Sim, a gente, na nossa, no nosso levantamento de nomes, a gente tem poucas mulheres que eram assíduas frequentadoras. Eu não seria incapaz, a não ser a minha mulher, eu não seria incapaz de recordar de outras. Mas, claro que tinha, né, mas era minoria absoluta. Aí, sim, era minoria. Sim. No sentido numérico, né. E, professor, esse interesse pelos livros, essa paixão, essa curiosidade, ela foi aflorada já quando o senhor era criança, em Sorocaba? Não, não. O senhor tinha um ambiente familiar que propiciou? Meu pai era jornalista. Então, ele gostava de literatura. Eu gostava de muita coisa, mas ele gostava de literatura. E eu tive a sorte de ter uma professora no terceiro primário. E eu, meio distraídamente, passei em primeiro lugar lá. E ela me chamou e perguntou, Você já leu Monteiro Lobato? E eu, para dizer que não tinha lido, falei que já. E daí ela me deu. É, que claro. Ela deu a chave do tamanho para mim. Que foi uma descoberta sensacional. Que eu fiquei com uma pena quando o livro estava terminando, né. E nessa época, acho que era o fim da Segunda Guerra Mundial. E eu estava com pneumonia também. E estava na cama lá, ouvia a canção do Expedicionário. Enfim, foi por aí que começou. Depois, a minha mãe era uma grande leitora. Ela lia romances, etc. E ela contava. Uma vez, tem aquele Tales from Shakespeare, Contos de Shakespeare, que o Monteiro Lobato traduziu e publicou pela editora dele. Ela contava aquelas histórias, né. Então, você ficou sabendo a história de Hamlet, Macbeth, Coriolano e outras, né. Então, a gente... Só que a gente não sabia de quem se tratava. Você achava as histórias super interessantes. Melhor que conto de fada, aquilo, né. Então, esse estímulo à leitura foi incentivado desde muito cedo, né. Eu, quando recebi de prêmio esse livro do Lobato, eu tinha nove anos. E daí, quem lê tem vontade de escrever. Isso é fatal, né. É fatal. Sim. E eu comecei a escrever algumas coisas lá. E com 15 anos, eu comecei a escrever poesia. E daí, com a maior cara de pau, eu me candidatei a um concurso, Euclides da Cunha, lá de São José do Rio Pardo. 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 E fui premiado lá, tal. E o que eu recebi, eu não fui pra lá porque eu recebi passagem, etc. Eu comprei os sertões de Euclides da Cunha. Bom, aproveitando a deixa aí, Alguns anos mais tarde, quando eu estava lá já no colegial, Eu tive a sorte de ter conhecido, De ter sido aluno de um professor recém formado no Maria Antônia, em letras. E ele adorava o Monteiro Lobato, Conhecia tudo, infantil e literatura pra adultos, E pediu que a gente desse uma espiada nos sertões. E eu gostei tanto daquele livro, porque tinha um vocabulário vastíssimo, né. Eu escrevia num caderno, as palavras que eu não conhecia. Depois ia procurar no dicionário, né. Pra melhorar o vocabulário, né. Mas no fim, eu acabei lendo os sertões. Com 15 anos. E foi uma descoberta também, né. Que daí você descobre o Brasil que você, que todos nós aqui desconhecemos. Quer dizer, acho que os únicos que entraram por aí foram Euclides da Cunha e o Glauber Rocha, né. Aquela gente completamente marginalizada. Esses, sim, são marginalizados de fato, né. Gente da caatinga, gente, enfim, miserável, mas que se organizava, né. E o papel do exército, porque eles se diziam que era uma monarquia, Mas era uma monarquia que não tinha nada a ver com a monarquia institucional, né. E daí o exército foi lá e mandaram três expedições. E ele era o quê? Ele era a repórter aqui no estado de São Paulo. E, bom, eu estou falando aquilo que todo mundo conhece, né. Mas, é... Isso me reconduz aqui por... É, mas a história de Sorocaba, porque você está trazendo um pouco dessa sua vivência anterior, a sua chegada em São Paulo. Não, lá eu lia muito, eu frequentava uma biblioteca que tinha sido fundada por alemães no século XVIII, porque era um prédio que tinha paredes de dois metros de largura, etc., caindo nos pedaços, mas tinha a melhor biblioteca que eu conheci, né. Não sei... Não sei porquê. Foi extinta essa biblioteca, que você vê que é... Que não é de hoje que... Quando que foi extinta? Naquela época, quando o senhor era... Não, eu devia ter 16 anos, 15, 16. Mas ela foi extinta... Ela foi extinta. Derrubaram o prédio e colocaram os livros não sei aonde. Bom, mas lá tinha a melhor biblioteca do século XIX que eu cheguei a conhecer. Só depois, muito, muito mais tarde, eu e o Davi Arrgutti, nós fomos visitar a biblioteca do desembargador Antão de Moraes, ali. Eu acho que era a Avenida Angélica. E era uma coisa fantástica. Os filhos não se interessaram a mínima pelos livros dele. Mas ele, além de grande leitor, ele era um bibliófilo. Então, ele tinha edições maravilhosas, por exemplo, das Flores do Mal. Eu me lembro que o Mindlin um dia chegou lá e viu uma obra completa do Conan Doyle. Comprou tudo. Então, essa biblioteca foi dissolvida? Ela foi quebrada? Não, os filhos quiseram vender aquilo. Se desfizeram. Foi vendido, assim, em aprestações, em lotes. E eu comprei um Baudelaire lá. Eu me lembro que era o que eu podia comprar. Mas era notável. Eu estou me referindo outra vez à biblioteca que eu conheci quando adolescente. E o senhor, enfim, que conheceu depois a Mário de Andrade, aquela biblioteca era mais sofisticada do que essa para o século XIX? Essa de Sorocaba? Não, mas absolutamente. Ela era uma biblioteca para uma cidade do interior? Era uma cidade do interior, assim. Então, lá tinha uma mistureba incrível, desde Vitor Hugo, traduzido em Portugal, até 40 ou 50 volumes de Coelho Neto. Eu li um monte de Coelho Neto. E o que fez o senhor sair da cidade? O senhor disse que o senhor fugiu da cidade. Eu fugia, aspas. Não, porque realmente eu falei, não, é preciso de uma coisa. E eu lia muito sobre os escritores e falava que todo mundo ia para o Largo São Francisco, né? Que era uma opinião errada, porque já existia o curso de letras aqui na Maria Antônia, que eu fui fazer bem mais tarde, depois de formado em Direito. Então, eu fui lá para a Faculdade de Direito. E lá o que eu mais frequentava era, em primeiro lugar, a biblioteca da Faculdade de Direito, que era excelente, muito boa, tinha umas poltunas maravilhosas, depois do almoço, se dormia um pouco e continuava lendo depois. Isso aqui não tinha, aqui, né, professor? Aqui não, não tinha esses espaços para o silêncio. Tinha gente que dormia em cima da mesa, mas eram raros os que conseguiam, por causa dos bundes que passavam pela consolação. Consolação, Xavier? É consolação aí. Consolação aqui. Bom, então, as grandes diversões lá eram a biblioteca e o jogo de sinuca, né? Que era uma coisa ainda meio subalterna, tipo João Antônio, assim. Mas era uma atração pelo Pano Verde, uma coisa incrível, lembra o jogador de Dostoevsky, né? Mas, enfim, e tinha esse lugar de encontro aqui, mas era um encontro não programado, podia ser diário, mas nunca programado. Ninguém telefonava, ó, é que nem hoje, você tem que telefonar para, vamos nos encontrar, quarta ou quinta-feira, às seis e meia da tarde, lá no Franz Café, não sei de onde, entende? É tudo assim hoje, né? Ou então você telefona para a pessoa e fala, eu vou dar uma passada por aí. Ela fala, não, não passa hoje, passa amanhã. Então, voltando ao que interessa, eu sou devedor dessa biblioteca. Eu não estou fazendo demagogia, não, é verdade. Eu sou devedor, eu vi muita coisa. Eu tinha o Florivaldo Menezes, que estava escrevendo um romance, e ele tinha uma salinha lá em cima, não sei como é que é. Eu falei, pô, eu precisava ter um troço desse daí, mas eu não sabia como chegar até essa coisa que para mim era para dizer que sorte que ele teve, ou que esperteza que ele teve, né? E depois eu fiquei amigo dele. Ele também era frequentador, assíduo aqui. Não tem uma série de atrativos aqui. É que é difícil rememorar isso daí de uma maneira coerente e consequente. Mas aqui era o lugar onde você lia livros, encontrava pessoas interessadas em livros, discutia com essas pessoas, formava amizades na base de livros e de conhecimento. Havia um eros do conhecimento baseado nos livros. Evidentemente que eu acho que isso ou está acabando ou então está muito diminuído. Mas o senhor localiza o momento que teve essa dispersão, que o senhor mesmo identifica talvez o golpe. Foi o golpe militar. Foi o golpe militar que acabou com essa festa literária, intelectual. E que era, digamos assim, inocente nem tanto, né? Porque você aprendia coisas e ficava sabendo coisas essenciais que punham aquele poder discricionário em crise, né? De alguma maneira. E ele sabia onde que estavam os opositores, né? E como é que o senhor viveu esse período? O que aconteceu nesse período? O senhor já estava em 64? Bom, eu era jornalista e eu tive que me ausentar alguns dias, né? Porque eu soube que estavam querendo conversar comigo, né? E eu não estava com vontade de conversar de jeito nenhum. O senhor estava vinculado a qual jornal? O estado, não? Não, era a Fundação Casper Libra, uma parte. Daí eu deixei a minha biblioteca subversiva com um amigo meu que era totalmente apolítico. Sim. Ou seja, era um grande conservador. E deixei lá, ele pôs um porão, ele tinha um porão grande, sabia que era. Deixei lá tudo lá. O senhor pode dizer quem era, não? É, o Percy Garniel, na verdade. Ele era frequentador aqui também. Isso é um outro dado curioso, professor. A gente percebe que existia mesmo uma comunhão entre grupos de posições ideológicas muito distintas. E que existia uma possibilidade de diálogo mesmo na diferença, a diferença sendo explicitada. Bom, acontece que esse meu amigo apolítico, ele começou a ler os livros, eu encontrei com ele um bom tempo depois, ele falou, interessante aqueles livros. Que ótimo. Virou a cabeça, né? E foi curioso isso daí, porque você vê como o livro mexe com a sua existência, né? Sim. Aliás, por falar em existência, foi aqui que eu conheci o existencialismo, né? E que era um incêndio de interesse, né? Sartre e Simone de Beauvoir que estiveram aí, etc. Mas antes disso a gente já conhecia quase tudo que aparecia, né? Ou lia em francês quando dava, ou lia em português mesmo. Então, o Sartre e a Simone de Beauvoir fizeram a cabeça de toda uma geração. A minha, pelo menos, foi feita por eles. E depois teve as consequências. Mas eu lembro que ter livro do Sartre aqui, o Chimandre da Liberté, os Caminhos da Liberdade, era da Difé, o Difusão, era o pé do livro. O Sérgio Milim foi... Diretor da Biblioteca. Então, eu li muita coisa. O senhor chegou a conhecê-lo pessoalmente? Porque parece que ele transitava pelos corredores, era uma pessoa muito acessível. Transitava por aí, tinha o clubinho, o famoso clubinho lá na rua Bento Freitas, esquina com a General Jardim, eu acho. E lá se reuniam um monte de pintores, escritores, etc. Ele sempre estava lá. Tinha o Rebolo Gonzalez, o Mário Gruber, enfim, já não me lembro tanto. E a gente ia muito lá também, né? Que eram pessoas que estavam aqui durante o dia, e a noite iam para lá. E ali também era outro centro de discussão de assuntos que interessavam, que nos interessavam e que tinham interesse geral, né? Então, não havia, assim, dispersão por atrativos não intelectuais. Sim. É claro, você podia ficar atrás de uma moça lá, porque queria namorar com ela. Mas o senhor ainda teve a sorte de encontrá-la aqui, né? Encontrei aqui e parou. Eu tinha 22 anos, eu acho, eu tinha 19. Então, é uma coisa triste, depois que eu estive aqui na gestão da Marilena Chaui, que eu acompanhei o trabalho dela pelos jornais, e depois eu vim ver aqui. Sim. Que era muito bonito aquilo. Sim. Estava funcionando tudo direito, né? Incrível. Foi um grande embalo que aquilo teve. E espero que o nosso amigo lá continue. Com disposição ele está, eu acho que isso é bastante coisa. Precisa, porque isso daqui é uma espécie de monumento, entendeu? Não no sentido ruim da palavra. Sim. Mas é realmente, para começar, Mário de Andrade, né? Segundo uma biblioteca de qualidade. Sim. Então, isso daqui não foi um gasto, isso daqui foi um investimento. Então, é preciso continuar investindo, pagando bem funcionários, qualificando esses funcionários, adquirindo mais revistas, jornais, livros, etc. Precisa completar as lacunas que certamente devem existir. Eu não fui lá ver, mas deve ter muita lacuna, né? Então, isso tudo é um trabalho gigantesco, né? Mas tem que ser feito. Merece ser feito. Isso daí não é para ninguém em particular, é para todo mundo. O senhor não acha que hoje em dia, enfim, desde o momento em que a USP sai daqui da Maria Antônia e vai para a cidade universitária, as bibliotecas universitárias, mal bem, elas respondem a essa função que um dia a Mário de Andrade teve? Não sei, tenho minhas dúvidas. É difícil fazer hoje as pessoas se deslocarem. É melhor ter várias universidades, mas é preciso ter uma, que é um eixo, que é a central. É essa aqui, né? Porque aqui é do povo também, não só dos universitários. Eu me lembro que me convidaram para fazer uma conferência sobre cáfica aqui numa série chamada... Literatura Universal? Grandes Autores, eu acho. Eu não me lembro mais como era o título. E como eu estava conversando, era uma segunda-feira de julho, um frio terrível, medonho. E eu vim aqui, acho que era umas oito, nove horas, não me lembro, oito horas. E estava aí o Pedro Maia, que me... Falei, Pedro, não vai ter ninguém lá, porque com esse frio, segunda-feira, julho, se fosse eu, não vim. Bom, ele falou, você vai ver. Eu cheguei aqui, essa sala, acho que era essa aqui, tem umas quatrocentas pessoas aqui. É uma coisa impressionante. Não sei se era essa aqui ou lá de baixo, tem uma que tem dois andares assim? Não, só essa aí, é auditório mesmo. Mas que interesse. Eu fiquei umas duas horas batendo papo com o público, né? Que bárbaro. Então, você via que eram pessoas que estavam querendo, estavam querendo. Eu acho que é um elitismo idiota achar que você precisa escrever uma literatura para o povo. Não é isso que você tem que fazer. Você tem que levar o nível do povo para a grande literatura, o que é de domínio público. Sim. Só para dar um exemplo, uma vez eu fui assistir uma peça do Beckett, Esperando o Godot. É uma peça difícil, né? É uma peça complexa. Lá no Teatro Municipal, mas era pelo isso assim de cinco reais. Eu não me lembro que moeda era aquela. Eu sei que qualquer um podia, vendedor, pracista, etc. E ia lá, estudante. E era seis horas da tarde. Eu fui lá, porque eu tinha ido para algum lugar aqui por perto. E eu falava, vou assistir porque eu gosto. E eram as quatro mulheres. Puxa vida, quem eram as quatro mulheres? Eram quatro artistas famosas. Bom, seja como for. Eu fiquei observando um pouco, o público conhecia a peça e tal. Essa é uma peça difícil. E para mim, um sintoma de que está entendendo é rir na hora certa. É ótimo. Eles riam na hora certa. Lá de cima até lá embaixo. Tem a gente sentada no chão. Então, você oferece o mais fino biscoito, como diz o Zó de Andrade. E eles gostam. Eles gostam. Você não precisa oferecer Paulo Coelho para eles. Isso daí é um absurdo. Isso daí deteriora o gosto. Porque o sujeito passa do Paulo Coelho para outro Paulo Coelho que vem logo na frente com uma sequência de sabonetes. que vão ser consumidos. Então, não é que uma biblioteca como essa não deva. Não deva oferecer também. É claro que deve. Mas, à medida que a acumulação intelectual vai se manifestando, aumenta o senso crítico. E é o senso crítico que discrimina as coisas. E, enfim, o nosso interesse é que a cultura intelectual se manifeste para descomercializar a literatura. Deve ter, se quiser ter literatura comercial, tudo bem. Mas, para nós, é um perigo. Na França, tem o público intelectual para a literatura intelectual, assuntos mais exigentes. E tem também literatura não popular, mas literatura de indústria cultural. Porque lá uma afeta a outra. Porque a outra é tão firme que não vai exceder. E aqui nós temos o perigo de, logo ainda com a televisão, de cair naquilo que o professor Antônio Cano chama de analfabetismo eletrônico. Quer dizer, as pessoas, de repente, vão... Eles podem perder Machado e Assista. É uma perda enorme. Não é por orgulho nacional, mas é porque as pessoas... O Machado escreveu para todo mundo. Ele não escolheu este ou aquele. Ele só exigiu que fosse um leitor exigente e atento. Então, o senhor teve uma atividade docente durante muitos anos. Bom, a gente está fazendo um corte grande. A gente está falando um pouco do final da sua experiência como aluno de graduação na Direito. Depois o senhor decide mesmo se enveredar pela literatura. Daí eu resolvi, eu aceitei um convívio lá em Viena, me convidaram para ir para o Departamento de Letras Modernas. Mas como é que o senhor chegou até lá? Ah, sim. Eu estava, eu era estudante ainda, eu já tinha, estava indo para o bacharelado. Quando houve um convite vindo do Itamaraty, eu falei, em 15 dias estamos precisando de um leitor brasileiro na Universidade de Viena. As condições são que tenha diploma universitário, isso eu já tinha, que conheça a literatura brasileira, eu conheci alguma coisa, e que saiba alemão. Eu não sabia a não ser algumas regras gramaticais. Eu falei, mas está para mim, né? Daí eu fui até o Itamaraty, e por sorte fui atendido pelo Chico Alvim, pelo Francisco Alvim. E depois ficamos amigos. Ele falou, ah, então vai você mesmo. Isso foi quando, professor? Isso daí foi em 1960 e... Não, 1960. Início, janeiro, fevereiro de 1965. Então logo depois do golpe. É, eu falei, pô, está ruim a situação aqui, não é? Vou para Viena, eu nem sei o que é. Para Viena, para mim, as duas grandes referências eram o Freud e a valsa viennense, e mais a música e tal. Sim. E daí eu falei com a minha mulher, e ela topou. Então fomos lá em 15 dias, nós estávamos lá em Viena. E daí foi aquela experiência, porque eu cheguei na estação de Viena, de trem, cheguei de Paris até lá, porque eu antes fui falar com o professor Cândido lá em Pará, e ele falou, o que eu faço? Eu nunca dei aula na minha vida, vou dar a primeira aula aqui na Universidade de Viena. Então, uma megalomania inaceitava, embora não fosse, era vontade de encontrar um emprego em outro lugar. Sim, sim. Sempre era melhor do que aqui, até que as coisas aqui mudassem. Daí eu cheguei na estação, como eu disse, e aqueles carregadores de Marla lá, eles falavam, falavam, não entendiam uma palavra. Falei, pô, não adiantou nada, eu lendo, estudar aquelas regras gramaticais, aqueles verbos irregulares, etc. É porque eles eram operários italianos, que exerciam essa profissão. Então, eles falavam o alemão deles. Claro que eu não entendia nada. E continuei não entendendo nada há muito tempo. Daí eu fui dar aula lá na universidade, e aproveitei para estudar alemão, porque eles davam curso de férias, etc. E era muito bem dado, aliás. Daí eu fiz vários cursos de alemão, até que tinha um curso de germanística, para professores estrangeiros. Eu fiz esse curso. Foi daí que a possibilidade de ser professor de literatura alemã apareceu. E eu fiquei lá esse tempo todo. Quantos anos o senhor ficou? Três anos. Três anos, 65, 68. E esse curso de literatura brasileira, como é que o senhor estruturou? Você lembra o que eram? Ah, sim. Eu procurei o caminho mais agradável para mim. Primeiro, tinha a turma que era iniciante, e eu tinha que dar regras gramaticais. Só que eu lembrei do meu professor de alemão aqui, que dava textos, né? Então, pegava um texto qualquer, desde jornal até coisa, e traduzia para o português, né? E eles estimulavam aquilo. E para a turma dos adiantados, eu dava literatura brasileira. Só que não tinha biblioteca lá. Então, através do primeiro secretário da embaixada, que era o Rubens Recupero, que foi meu colega aqui na faculdade de Direito. Parece que ele foi também um grande frequentador aqui da Margebrade. Eu não frequentava com a turma dele. Eu não frequentava a turma dele. E ele me ajudou. Ele falou, faça uma lista aí. E eu fiz uma lista. Lembrei tudo que era possível. O que é preciso ler para entender o Brasil, etc. Fiz uma... Eles, por causa do Rubens, eles mandaram tudo. Inclusive, o dia que chegou lá, teve uma festa de inauguração. Então, eles tinham uma... Naquela época, tiveram uma boa biblioteca brasileira, né? Sim. Porque antes era português. Porque isso daí é um outro assunto. Mas os portugueses competem muito com os brasileiros. Nos leitorados, né? E eles tentam assumir as coisas. Então, o que eu fazia era dar literatura, era a da português do Brasil mais cultura e literatura brasileira. Eu tive que estudar muito, né? E não fazia parte da romanística, né? Porque o português estava lá, né? Sim. Mas foi uma grande experiência que eu tive. E adorei Viena. Porque, imagina, eu chego lá, logo depois eu vejo um desfile pela rua central de Viena, do Partido Socialista, com as pessoas com cravo vermelho na lapela. Falei, pô! Eu me assustei no começo, porque eu já estava com o reflexo condicionado, né? Então, foi uma ótima experiência que eu tive lá. E o contato que o senhor teve com seus amigos, colegas, família, nesse período, assim, aqui, foi grande? Comunicação também não era fácil naquele momento. Não, era por carta ou quando você estava bem de vida, você telefonava. Sim. Mas, de resto, não tinha nada, não tinha computador. Aliás, eu não tenho até hoje. É, percebemos que o senhor é refratário. É, esses novos... Eu sou anacrônico. Novas ferramentas. Eu escrevo com lapiseira e borracha. É. E caderno. Tudo bem, professor. Depois eu peço para alguém digitar, é claro. Há pouco tempo eu terminei um livro aí, um livro de contos, e dei para uma digitadora. Ela digitou direitinho. Depois eu corrigi a parte digitada e foi para o disquete e para a editora. Sim. Fim de linha. Eu não preciso mais me preocupar com isso. Agora, quando chegarem as provas, eu vou ter que dar uma revisada outra vez. Mas, eu acho isso mais simples, porque eu batia muito bem a máquina enquanto era jornalista. Sim. E as máquinas, aquelas underwoodas, assim, que se precisava fazer uma força dos diabos. Então, quando eu passei, eu comecei a... Eu vi um computador e eu fui lá, eu bati um aço e deu dez asas. Porque não era leve, era com muita energia. Então, se desqualifica para esse trabalho. Você precisa aprender tudo de novo. Eu não estava com vontade de aprender mais nada nesse aspecto. Então, é isso. Então, o senhor escrevia muito. O senhor tinha notícias, assim, porque foi bem nesse período que o regime começou a endurecer. O senhor chegou antes... Eu escrevi muito influenciado pelo regime. Sim. Eu tenho vários contos que vão ser publicados agora, que já foram antes, publicados pela Paz e Terra, que me deu um jabuti até por isso, que de uma forma velada, metafórica, alá Chico Buarque, entende? Fala do horror aqui, né? Sim. E continuei assim até o fim. E depois, enfim, comecei a falar de outras coisas. Mas eu falei no resumo de Ana, que foi considerado um romance, embora eu ache que são duas novelas interligadas. No resumo de Ana, eu usei uma linguagem realista. Não do realismo do século XIX, foi o realismo que eu achei mais apropriado para a nossa época. E daí eu mudei de registro. E quando o senhor voltou, então, o senhor voltou em 68, aí que o senhor foi lecionar na... Fui lecionar na USP, daí fiquei 10 anos lá, daí fui para a Unicamp, fiquei 15 anos, 14, 15 anos. Daí me aposentei, daí fui para a Praga, daí voltei, fui para a USP outra vez e fiquei de sobressalente lá, dois anos e meio, era para ficar meio. Eles não tinham professor. Não havia professor para aquele mar de... Gente, o senhor estava dando o que agora nessa última temporada USPiana? O senhor estava dando... Eu estava dando literatura comparada. Então, ou a novela, ou a novela ou literatura comparada de vários autores, nacionais e estrangeiros. E que era muito bom para mim, porque eu podia ensinar um pouco de literatura alemã, né? Era alemã e brasileira. E outras, inglesa e tal. Mas foi por aí. E atividade como escritor, então, vem... Na verdade, o senhor começa lá... A atividade de escritor sempre é latente, assim, né? Eu sempre escrevi. Como o senhor disse, quem gosta de ler, quem escreveu. É um vício insanável. Mas o senhor consegue coadunar com as outras atividades? Não atrapalha, não. Eu parei de... De lecionar, porque primeiro eu já tinha trabalhado muito mais do que o tempo necessário, né? Mas não foi por isso. É porque eu falei, olha, eu estou ensinando e não estou aprendendo mais, entende? Porque eu ando me repetindo aqui. Então, eu lembrei de um ditado mineiro que o Antônio Cândido cita. Ele falou, cabeça... Sabão em cabeça de burro velho não faz espuma, né? Falei, está na hora de parar com isso. Então, a escrita estava aí, latente. Estava, sempre. Sempre latente. E a escrita se compatibiliza com o trabalho de tradutor, professor? O trabalho de tradutor nos parece uma coisa... São duas formas de escrita, né? São duas formas de escrita, mas muito absorventes, né? Porque quando você traduz, você precisa descobrir como é que o escritor escreve. Você precisa penetrar no laboratório criativo dele. Então, em Kafka tem um tipo de narrador que é um narrador que eu chamo de narrador antionisciente. Ele não sabe de nada. Como o personagem também não sabe de nada, e você tem que seguir essa linha, porque a perspectiva é do personagem, você entra num túnel de alienação. Só que você sai do outro lado, você sai, né? Você sai do outro lado com o quê? Com a experiência concreta do que é alienação. Então, a literatura aí não deixou de ser pedagógica. Ela ensinou alguma coisa sobre a nossa realidade. Que não é o mesmo tipo de projeto dos grandes realistas francês do século XIX. Flaubert, Estandal e Balzac. Mas o mestre de Kafka é Flaubert. Le Mojiste. A palavra certa. Então, ali tem uma precisão, um vocabulário impressionante. E ele tem um ouvido maravilhoso, porque ele é um poeta, embora a primeira vista não seja. Ele é um poeta, entende? E você precisa... Isso daí é intraduzível, mas você precisa encontrar algum equivalente em português. Como ele falaria em português? Como ele escreveria em português? Você precisa imaginar as coisas assim. É claro que o texto está ali te dando garantias, algumas garantias. E eu acho que é uma atividade interessante para nós, brasileiros, porque, como diz o Guilherme Marais Rosa, essa língua de Partido, essa língua estrangeira, invade a sua língua e fertiliza ela. Ao mesmo tempo, a língua estrangeira se enriquece através dessa invasão na língua de chegada, que é a nossa língua. Enfim, o problema da tradução é super... Não é que é complicado, é gostoso, mas eu não gosto de falar muito de teoria e tradução, porque isso daí virou gênero literário. E a relação com a língua alemã que o senhor estabeleceu, então, desde esse período, é uma relação muito forte que o senhor estabeleceu. Ah, sim, claro. Desde que eu fui, eu estudei alemão aqui um pouco, um pouco, foi muito insuficiente. Depois eu fui lá para a Viena, tive que aprender, porque lá você vive num seco linguístico. Se liga a televisão, alemão, abre o jornal, alemão, vai ao cinema, não é legendado, é... como é o nome disso? É falado, hein? Dublado. Dublado em alemão. Vai ao teatro, alemão. Tudo alemão, entende? Olha uma placa, alemão. Você vai pedir pão, tem que ser alemão, pô, senão não te dá. Não é como aquela senhora portuguesa que eu conheci, que ela foi ao correio e falou, eu quero selos. Ela falou, como? Ah, eu quero selos. Falei bem devagar, mas o imbecil não entende. Então, o meu convívio foi um dos mais duros. Eu acho que nunca estudei tanto alguma coisa como isso. E o que o atrai, depois de tanto tempo de convívio e de relação com essa língua, o que o senhor acha que singulariza essa língua? Se tem alguma afinidade com o português, o grande fosso que se estabelece entre as duas? Tem, porque a base dela é o latim, né? Aquela frase que o verbo vai para o fim é latina. Por quê? Porque haviam os povos bárbaros, chamados bárbaros, que na Idade Média, a igreja, os padres, etc., foram para lá e ensinaram, construíram uma língua que era a língua deles em cima de uma estrutura latina. Então, essa comunidade existe, é claro. Parece inglês também, mas parece... Às vezes, a forma da frase, depois que você distingue ela, ela tem um ritmo próprio e tem também uma composição própria. Isso daí, então, gera uma literatura diferente. Então, você tem que encontrar alguma correspondência na nossa língua. Então, é como se você acabasse produzindo, produzindo, entre aspas, uma terceira língua, que é a língua do encontro. E daí fica interessante o trabalho. É uma equação. É uma equação imensa. E, enfim... Continuamos? Continuamos. O Sérgio vai dar uma paradinha? Dois minutos. Dois minutos? Vamos tomar uma água. Ah. Não se compra livro aqui, desde a Mariana Paulinho. Não, diga. Eu mandei comprar, nos últimos dias aí, com toda a série do carro. É que você não sabia. Você podia ter falado comigo e eu dava. Eu estou... Nós estamos... Até que não tinha autonomia para comprar. Mas é possível fazer doação? Sim, sim. Então, eu vou fazer. Sem dúvida. Eu vou fazer, então. Eu posso fazer uma perguntinha? Pode fazer, quantas quiser. O Sérgio Gato escreveu em alemão. Só em alemão, porque quando ele nasceu, a antiga Tchecoslováquia, que hoje é a República Tcheca, fazia parte do Império Austro-Húngaro. A língua oficial do Império Austro-Húngaro era alemão. Só que Praga era uma capital de segunda categoria dentro do Império. Era, só que era um alemão muito especial, muito... Porque ele era um pouco esclerosado, ele era um pouco burocratizado, porque era a língua da burocracia imperante no país. Porque o povo mesmo falava tcheco. Então, a classe média era formada pela inteligência, principalmente judaica. E eles queriam, na sua ascensão social, eles se apropriaram do alemão. Só que daquele alemão. Então, às vezes, você encontra no cáfrica, não sempre, porque ele escrevia um alemão clássico, né? É o Rordote, né? Ele tem praguismos, né? Algumas palavras não são como em alemão. Algumas... A ortografia também era diferente, mas ele só escreveu em tcheco porque ele era advogado. Aliás, o fato de eu ser advogado me ajudou um pouco, porque ele usa muito... E eu também sou. É, você também é. Ele... Ele... O jargão jurídico é empregado... A questão da lei pra ele é fundamental, né? O processo... É, eu sugeriria... Eu sugeriria... Talvez... Eu li o processo antes e li a sua tradução depois. Eu não me lembro quem era o tradutor brasileiro, não era direto do alemão também? Quem? As traduções... A tradução anterior. Nenhuma. Não havia nenhuma tradução a partir do alemão. Sim. Era sempre... Francês, né? Era francês, inglês, espanhol. Então, esse tipo de tradução de segunda mão não funciona. Claro. Você precisa entrar no cérebro vivo da língua do escritor. Porque é com ela que ele trabalha, é com ela que ele cria. E essa é a argila dele. É mais rápida. Não. Não quer fazer uma claquete? Não. Acho que é importante o senhor resgatar as professoras. O senhor ficou um leitor precoce de Kafka. Então, eu seria... Ah, sim. É interessante a gente falar. Eu tenho certeza que eu vou fazer um leitor precoce de Kafka. E nós gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho o que essa obra... representou na sua formação, na sua sensibilidade, nas suas aspirações. Até o momento em que o senhor decide traduzi-lo. Bom, as coisas não foram... Tão lineares. Não foram tão lineares. Eu me lembro que houve três livros que me tiraram o sono e fizeram eu passar a noite em claro. Uma foi Crime e Castigo, do senhor Eversky. A outra foi Memórias Póstumas e Brascubas, do Machado. E a outra foi Metamorfose. A Metamorfose, eu não conseguia parar. E eu li em inglês. Uma tradução que hoje é famosa, mas não é... Como eu disse, é um pouco mágica. Tem uns elementos de magia ali que ele não tem. Daí eu li outras coisas na Colônia Penal. Era um livro de novelas que eu comprei na Modern Library. E fiquei ligadão com ele. E daí eu comecei a ler e li vários ensaios do Anatol Rosenfeld no suplemento literário de Estadão. E antes disso, o Otto Maria Carpó tinha introduzido o Kafka no Brasil em 1942. Esse exemplar do processo que vocês têm é do interesse que ele tinha. Ele conheceu pessoalmente o Kafka. Então, o Carpó fez a primeira grande apresentação panorâmica de Kafka, que tinha um caráter um pouco teológico naquela época. Depois, a grande apresentação integral, enfim, a apresentação geral da obra de Kafka foi do Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda citou um livro que eu acabei de traduzir agora, que saiu em 1951. Ele citou aqui em 1952. Bibliografia secundária. Quer dizer, ele estava por dentro. E a última grande, que tem outras também, mas a última grande apresentação geral foi a do Anatol Rosenfeld em texto-contexto, que é um aperceio, assim, realmente técnico quase, mas é muito sensível, mas tem uns aspectos técnicos. Para ler Kafka, é melhor primeiro, em vez de ficar fazendo divagações de metafísica, contar quantas portas tem o cenário, entende? de elementos materiais mesmo, da composição. E eu falei sobre isso daí na Universidade de Praga, que é a recepção de Kafka no Brasil. E citei outros três. Citei outros. Citei Antônio Cano, que tem um ensaio famoso, que ele fala... É uma espécie de... Ele fala do fim do mundo, o deserto dos tártaros, o rivagem de Sirt, do Kafka e do Cavafis. E cada um vai apresentando uma forma... Catastrófica do nosso mundo, entende? É que os bárbaros estão chegando. Os bárbaros que vão destruir essa civilização, mas provavelmente, na melhor das hipóteses, vão dar sangue novo a uma outra civilização. Quer dizer, isso na melhor das hipóteses. Então, esse ensaio é notável, eu acho. Professor, o senhor conheceu o Anatol Rosenfeld? Conheci, conheci pessoalmente. Infelizmente, conheci ele. No fim da vida, ele já estava um pouco doente. Aliás, ele dissimulava um pouco a doença dele. E eu estive na casa dele, pouco tempo antes dele morrer. Depois eu viajei e quando eu voltei, ele estava no hospital já. Mas ele era uma pessoa de uma cultura, de uma elegância formidável. E Otto Maria Carpô, o senhor conheceu? Ah, eu assisti muitas conferências dele no Instituto Goethe. Ele era um grande conferencista. Ele detestava ser professor, mas era um grande professor. Ele não quis ir para a USP, né? Recomendaram ele. Eu não quero só de pensar em ter que cuidar de administração, e eu não vou. E o senhor chegou a estudar a obra de ambos, do Anatole, do Otto Carpô, sim. É claro, eu estudei. Cinza das Horas, o nome do livro, do Carpô sobre Kafka. Depois é Cafquiana, que o Antônio Aronio Prado fez a coleta de todos os artigos sobre literatura que o Sérgio Buarque publicou. E está lá, Cafquiana, são quatro. Mas é uma coisa incrivelmente moderna. Isso nos anos 50. E depois é uma tal que já é, acho que nos anos 60, ou por aí. E... E que daí é um passo adiante, né? Mas, enfim, existe uma continuidade interna entre esses autores. quer dizer, existe no Brasil já uma... uma... compreensão realmente considerável. Do Kafka, que não é um autor simples. Eu não sei por quê. Eu acho que a metamorfose que eu traduzi, aqui eu traduzi, porque tem várias, né? Escreveram um livro aí, As Traduções da Metamorfose no Brasil. É... Aqui eu traduzi, vocês não vão acreditar, tem 600 mil exemplares vendidos. É. Porque o governo, naquele plano... plano... como é que era o nome? Plano de leitura. Não sei, é um nome mais complicado. Isso foi quando o professor, em... No governo... No governo Lula. Lula. Plano de leitura. É, Plano Nacional de leitura. É Plano Nacional de leitura, isso mesmo. Obrigado. Eles compraram 400, no exemplo, eu tive que fazer uma edição própria, né? Dessa sem capa dura, com... com grampo, etc. Mas o texto é exatamente o mesmo. e eu tive que modificar um pouco o pós-fácil para facilitar um pouco as coisas. Então, foi... Eu recebo cartas. Não sei, eu nem sei o nome da cidade. O sujeito disse que... Olha, aqui na nossa cidade nós gostamos muito deste... desse autor. E... E estamos pedindo que você mande um livro, porque nós temos uma biblioteca que é o quarto de uma casa. Mas é muito pequena aqui e de noite não tem luz. Pô! Então, graças a esse plano, é o... Eu acho que eles foram recebendo lá. Os livros tiveram essa distribuição. Foi ótimo isso daí. Eu acho. E o senhor consegue identificar o perfil desse leitor de Kafka no Brasil? Não, não consigo mais. Houve uma época que dava, não dá mais de jeito nenhum. E parece que... Houve uma época que era o leitor, digamos, universitário. Sim. Mas depois ficou... Eu não sei, um amigo meu, Paulo Arantes, ele estava conversando com a faxineira da casa dele e eu falei, e o que você tem feito? Ela falou, ah, estou lendo um autor muito bom lá que ela falou, quem é? O Kafka. Muito bom. Porra. Muito bom, professor. A gente tem os dados que o Brasil é um dos países que mais lê Kafka. O senhor acredita que esse crédito o senhor atribui ao seu trabalho? Não, o crédito mesmo é do Kafka. É do Kafka, né? Eu ajudei alguma coisa aí, mas... Porque, de repente, ficou patente que eu tinha traduzido do original e as outras não tinham sido traduzidas do original. Então, não tinha, enfim, erros grosseiros, né? O senhor não falou como é que foi a sua decisão de... Ah, como é que foi? começar a traduzi-lo. Então, a história é mais ou menos a seguinte, eu vou resumir. Eu ia para Campinas, para Unicamp, com o Roberto Schwartz, que era meu colega de departamento. E ele ficava falando lá do livro magnífico que ele escreveu sobre Machado, que é o mestre na periferia do capitalismo. E eu ficava falando sobre as minhas leituras, sabe? E eu falei, olha, outro dia eu acabei de ler uma novelinha do Kafka que ele não conseguiu concluir e que fala de um bicho que vive embaixo da terra e que é extremamente lúcido. Ele é o narrador da história. É um bicho narrador. E ele constrói lá um... chama-se a construção que outros acham que é a toca e eu acho que é a construção porque ele é um bicho engenheiro, mas de uma lucidez, de uma lógica de ferro. E ele mostra como... Ele diz como construiu aquela toca com vários corredores, despistamentos, etc., até a praça central que ele chama Praça do Castelo e onde ele alimenta os víveres, onde ele acumula os víveres, aliás. E... e é um momento em que ele... em que ele sai pra fora pra caçar, etc., e volta rapidamente e a entrada da... da construção dele tem uma camada de musgo aqui, porque ele construiu uma entrada falsa. O sujeito entra lá e no fim bate numa rocha que é intransponível, né? Mas ele tem medo que, por exemplo, algum animal vadio, né? Caia num musgo lá e entre... Então, então, há um momento em que o perigo não é só esse, é que ele está ouvindo um ruído na Terra e desconfia com razão que pode ser um bicho como ele que está atravessando a Terra e que, de repente, vai cair dentro da construção e daí vai haver uma luta de extermínio, né? Então, a reflexão dele falou, será que eu não estou no território de outra pessoa ou de outro animal? Que engraçado, porque é a questão da propriedade, né? E, ao mesmo tempo, nessa época, foi uma das últimas coisas, a penúltima coisa que ele escreveu, o que que estava acontecendo? Estava acontecendo que ele estava tuberculoso, a tuberculose estava chegando até laringe, faringe, aquelas coisas, ele estava condenado à morte, então, tinha a morte por dentro e por fora, ele tinha saído de Praga para ir para Berlim, onde ele se casou, pela última vez, com a Dora Diamante, que, aliás, cuidava de crianças excepcionais, então, ele estava perseguido por dentro e por fora, ele estava dando uma metáfora do que ele estava percebendo a respeito do seu destino, mas, como é que você, é difícil de, 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 compreender tamanho, intuição, e ver como isso daí é verdade, entende? Porque, o Freud tem uma frase muito interessante, que ele falou, olha, nem sempre o que é verdade coincide com o que é verdadeiro, atrás da verdade tem uma outra verdade, que é a verdadeira verdade, e, então, ele não acreditava mais na fachada, então, ele, como ele era um escritor que tentava dar a realidade, ele mostrou essa realidade encoberta, e ele foi atrás dela, ele pegou, e por isso que parece tão estranho, porque o que é desconhecido é estranho, ele, de alguma maneira, percebeu o sintoma dessa alienação planetária em que nós vivemos, não é? Mas a troca de que nós estamos falando? Eu perguntei para o senhor como é que o senhor, quando o senhor tomou a decisão de traduzir? Eu conversando com o Roberto, falei, olha, eu gostaria de saber, eu gostaria de ver como é que isso fica em português, essa novela, ele falou, por que que você não tenta? E eu tentei, tentei, terminei, publiquei na revista do Cebrap, e daí fui embora, isso foi em 83, eu acho, daí de 83 para diante eu fiquei traduzindo, já traduzi 11 títulos em 10 volumes. E como que é a sua rotina, professor, quando o senhor está nesse processo da tradução de uma obra como o Kafka que exige esse mergulho? é uma rotina tumultuada, porque às vezes eu escrevo 10 horas por dia, no outro dia eu não tenho coragem de escrever e assim por dentro, mas fico pensando, eu pego o texto, eu leio com atenção, enquanto eu estou lendo as palavras em português que estão aparecendo na minha cabeça, eu não escrevo nada ainda, a partir de certo momento eu começo a escrever, escrevo aquele trecho que eu tinha lido e assim por diante até chegar ao fim. Eu escrevi, enfim, no castelo que eu demorei quase dois anos e meio, tem 500 páginas, e eu só tenho traduzido a partir da edição crítica, que é de 1982. E o que faz o senhor achar que o tom está adequado ou não? O senhor mesmo diz que é o tom que determina a conclusão ou não, sim. Acho que é a minha experiência de escritor, o tom e a estrutura são determinantes. E o Kafka tem uma escrita de um clássico, não é como o Joyce que inventa palavras, etc., que é dificílima de traduzir aquilo. Ele escreve, quer dizer, o que há de enigmático e de avançado é que ele propôs uma versão do mundo que não era comum, que era absolutamente original. E você tem a forte sensação de algo verdadeiro. quer dizer, como alguém disse que foi o último escritor que provocou angústia nos seus leitores. e o seu trabalho como escritor, professor, o senhor acha que de alguma forma ele está carregado de tintas kafkianas? O senhor procura trazer essa experiência? muita coisa eu aprendi lá e eu acho que um autor que não passou por kafka pode ser contemporâneo, mas não é moderno. Tem que passar por lá. Não tem jeito. Ele é um marco. O Borges mesmo diz isso. Aliás, o Borges traduziu o kafka em 1938. O senhor até fala em algum dos textos do senhor que o senhor acha que está um pouco rebuscado, não é? Não, não, é uma tradução lindíssima, mas é muito mais Borges do que kafka. Ele segmenta as frases, aquela elegância maravilhosa do Borges, mas ele não tem a deselegância do kafka, que o estilo do kafka é pontudo. Ele mesmo dizia que a escrita dele devia ser como um estilete que provoca dor no leitor, como um machado capaz de quebrar o mar congelado que existe em cada um de nós. Professor, e dessas atividades todas que o senhor desenvolve, que em alguns momentos são coincidentes e em outros momentos não, professor, tradutor, escritor, ensaísta, pesquisador, qual, enfim, o que que deixa o senhor mais instigado, o que que deixa o senhor mais angustiado, o que que cada uma dessas atividades convoca no senhor, se o senhor consegue a tradução, esse exercício de adequação, a escrita, enfim, o que que o senhor identifica de mais instigante em cada uma dessas experiências? Vamos, você fala angustiante, angustiante todas. Todas. Eu, durante toda a minha vida de professor, eu sempre escrevi minhas aulas, punha do lado, às vezes nem consultava, mas tinha que estar lá, entende? Senão, eu me sentia desamparado, atirado às feras, entendeu? E as feras foram camaradas com o senhor? foram, felizmente, ainda bem que tiveram comiseração. O senhor orientou muitas teses? Sim, várias. E a gente é obrigado, porque há uma escassez de docentes e de orientadores na universidade. Mesmo que morra um professor ou que ele se aposente, etc., ele não é substituído. Essa, o que a gente chama de rapa, a reitoria faz o rapa. Então, sei lá, eles não, não é fácil. Por isso que eu falei, um concurso de ingresso à carreira tem 15 lá para você escolher um. O problema é que tem cinco, pelo menos, que são de grande categoria, você tem que ficar entre a cruz e a caldeirinha. Às vezes, dá unanimidade na banca e aí as coisas se solucionam. Eu devia ser um pouco mais flexível, mais aberto, menos burocrático, nesse ponto a Unicamp foi melhor que a USP. É melhor que a USP, porque é pequena, moderna, é mais liberal. Na época da perseguição política, o Zeverino Vaz, que não tinha medo de militar, contratava. Contratava o Paulo Freire, contratava o Cesar Lattes, que nem tinham curso universitário. eu propus uma vez a contratação do Alexandre Orlalho na Câmara de Pós-Graduação, para ele poder dar aula e orientar teses. Então, eu enfrentei uma equipe de burocratas de ferro ali. Falei, vamos ver se dá certo aqui. Comecei a argumentar, mas eu não tenho nem diploma universitário, etc. Mas você vê o currículo dele, deu aula em Príncipe, em Veneza, e ele foi um dos primeiros a entrevistar o Borges aqui. E olha, tem algumas cartas de recomendação, era do Sérgio Barca de Holanda, do Antônio Cândido, do Edson de Amém da Prada. Daí os caras e ele falou, então pode dar aula de graduação, pós-graduação e orientar teses. Notório saber. E assim que tem que ser. É mérito. A meritocracia, embora essa palavra seja ruim, não é por direito de antiguidade ou coisa parecida, tem mérito. Você vai dispor, vai pôr de lado o César Lattes, como é que você faz isso? E o senhor está afastado da sala de aula já há uns dez anos, né, professor? Mais de dez anos. Não, eu andei dando aula por aí. Aquele curso que o senhor voltou à USP. Mas, eu já fiz a minha parte. A sua missão. Não que esteja satisfeito, mas já fiz a minha parte. E as novas gerações, eu estou vendo com muito, com crescente entusiasmo, que elas são muito boas, viu? São bem preparadas, pelo menos na minha área. a produção literária dos escritores? quase todos. Eu fiz parte da banca de ingressos de vários e são pessoas de muito valor. Quer dizer, ganhando, como você fala, uma merreca. E em relação a isso que o senhor fala sobre a remuneração, que o trabalho do tradutor passou a ser um trabalho mais valorizado nos últimos tempos, mais respeitado. Isso se reverte em termos financeiros, hoje? Sim. Se você tiver a sorte de pegar uma editora honesta. Porque senão está frito. Eles republicam e fazem uma edição de 3 mil, mas foi 5 mil, etc. e tal, porque não é numerado, como na Alemanha, na Inglaterra, etc. Mas a minha editora, que é a Companhia das Letras, é honestíssima. Então, eu estou muito satisfeito lá com o Luiz e os seus companheiros. em relação à sua obra, professor, esse reconhecimento que o senhor teve com o resumo de Ana, com a premiação e com as... Tem uma tradução para a França. Tem uma tradução para a França? É. Como que foi essa experiência para o senhor? Foi muito boa, foi muito boa. Foi um trabalho muito urdido durante muitos anos. Eu pensei que quantas vezes eu falei, não vou terminar, não vai dar certo. Fiquei desanimado, um dia tal, lá de repente aparece uma frase miraculosa, miraculosa entre aspas, eu vou lá tal e aquilo detona outro momento, entende? Mas vários momentos eu perdi a fé. Eu já não tenho fé para o princípio. E a matriz dos seus textos começam assim, através de uma experiência, de uma frase? Depende do texto. Às vezes eu tinha, por exemplo, no resumo dela, eu tinha a história inteira escrita num papelzinho verde lá, tal, tal. Primeiro, e para compor esse negócio aqui? Como é isso? Entra antes, depois, etc. Como é que o resumo isso daqui, tira isso daqui fora? Daí fica o trabalho da composição. Então, quase que a história deixa de interessar porque você está tentando tornar aquele mosaico coerente, entende? E de alguma maneira fluente. Eu precisei tirar toda a gordura da linguagem, entende? Precisei ser conciso mesmo. e depois muito cauteloso porque eu estava tratando de vidas reais, entende? Você tem que respeitar a vida como escritor. Você não pode ser equilibrista nesse negócio ou irresponsável. enfim, mas se vai dar certo daqui para dentro só Deus sabe. Mas a preocupação no caso do resumo de ano que demorou oito anos até conseguir finalizá-la? A primeira história eu escrevi em dois anos. A segunda eu demorei oito. E até hoje eu penso mas por que eu demorei tanto tempo? Porque eu fiquei desanimado no meio e tal. Mas por que eu fiquei desanimado no meio? É porque eu não sei quem é essa pessoa. Eu não posso me intrometer na vida dela e dizer para ela o que ela é, entende? Porque ela mesma não sabe. Então, esse tipo de intrusão é um erro formal grave. Então, até o momento eu falo ele não sabe quem é eu também não sei. E vamos vamos em frente. Mas o desassossego permaneceu esses oito anos. Não teve trégua. Houve um momento que nos últimos três meses quando cheguei à conclusão eu não sei quem é e não vou me intrometer na vida dessa pessoa eu vou eu vou escrever aquilo que sei com o maior respeito possível e vou ver se isso daí se encaixa e por sorte se encaixou. Porque depende o Raminho que diz isso depende de um pouco de sorte. Professor, para a gente encerrar tinha mais duas perguntas para o senhor. Em relação aos livros que o senhor continua revisitando quais são esses livros que continuam de certa forma o provocando? Eu estava lendo um livro do John Gladson sobre Machado de Assis o novo Machado de Assis é um belíssimo livro o outro do Rodrigo Naves O Vento e o Moinho uma beleza de livro são ensaios sobre arte eu não leio só literatura eu gosto de conhecer arte também porque é uma forma de representação que me estimula não porque eu queira ser um artista clássico coisa parecida porque estimulante você não acha que tem a ver com a sua geração? Porque todos têm essa capacidade de transitar por exemplo recursos do cinema que você pode aproveitar eu fui jornalista então às vezes eu me pergunto mas foi a literatura que influenciou o jornalismo ou foi o contrário? porque o Heming quando escreveu O Sol Também Nasce disse o Moisés não aceitaram eu falei isso daqui não é ficção isso daqui é reportagem era ficção mesmo e ele influenciou a linguagem do jornal a linguagem jornalística tem gente que fala não foi a linguagem jornalística que influenciou eu acho que não ele que influenciou ele que deu o tom através da literatura e livros clássicos quais enfim ah isso eu adoro não porque eu seja classicizante mas a Odisseia é uma delícia eu sempre estou atrás de novas traduções principalmente inglesas li até em alemão uma tradução recomendada pelo Oscar Kokoschka a Franço Avion que aliás eu pesquisei bastante aqui na biblioteca enfim Montaigne outro dia eu comecei a ler alguns trechos do Montaigne mas que coisa por que as pessoas não estão lendo perdendo uma ótima oportunidade entende aliás traduzido para o Sérgio Melia professor e para encerrar talvez para nos dar uma palavra de alento o que o senhor acha o senhor falou isso no meio do depoimento sobre as possibilidades de uma instituição como essa no sentido de ela voltar a ocupar um lugar de destaque voltar como eu disse eu devo muito a essa instituição eu acho que ela tem que ser incrementada é um crime de lesa cultura para não falar lesa pátria é um crime de lesa cultura deixá-la lesse ferro entende precisa precisa de incremento e o incremento tem que vir do Estado vão dizer ah estatizante não é isso às vezes é o Estado mesmo o Estado representa todos nós são os nossos impostos que vão lá então tem que reverter em benefício precisa comprar livros precisa manter o prédio funcionando precisa pagar bem os funcionários todos isso daí é elementar não precisa não precisa pensar muito entende você acha que vão privatizar a universidade de Heidelberg ou a universidade de Oxford não vão e eles tem ótimas bibliotecas o governo o governo contribui os financiadores as fundações contribuem então isso daí não é isso não é luxo isso é necessidade sempre vai haver curiosidade intelectual neste mundo o dia que não houver eu me retiro está ótimo professor muito obrigada pela gentileza que está aqui conosco e compartilhando todas essas experiências o prazer foi meu espero que tudo dê certo aqui obrigada faço hoje 12 de julho de 2007 a biblioteca mar de andrade realiza o depoimento do escritor ensaísta e tradutor professor modesto carone para o projeto memória oral da instituição iniciativa essa que vem sendo desenvolvida com o objetivo de resgatar a história da biblioteca mar de andrade de uma forma matizada através de narrativas orais dos seus mais diferentes protagonistas antigos funcionários diretores colaboradores pesquisadores artistas e intelectuais na direção de captação audiovisual desse registro sérgio teichner e na condução do depoimento deise perão parmúter 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 nosso problema é assim é é é é é é é é é O que é isso? 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 O Louvo foi a causa da dispersão dos documentos? Então dá para o professor. Dos documentos que ele disse... Era uma biblioteca de trabalho. Uma biblioteca de colecionamento. Você saia um livro, um recorte sobre os planhórios. Os livros eram todos cheios. Isso evidentemente estrada. lembra, a cálcula que deve ser retirada aqui, mais ordenadamente isso é corta dentro do tal líquido para você usar essa informação para um cara que quer depois estudar o que for tirar, empacotar tudo eu não tenho mais como juntar essas informações quantos livros eu tinha, senhor Fábio? mais ou menos eu fui frequentar o apartamento dele na República do Lito na República do Perú lá em Cavacabana me parecia muito maior porque tinha eram aquelas aquelas estantes que ficam em pé que você põe dos dois lados não é uma coleção muito grande pode ser que uma parte tenha sido tenha sido direcionada para outro local mas tem o que eu imagino assim, tem muito autógrafo acho que imagino que ele lançava ali e mandava mandava para ele, tem uma coisa bastante interessante eu acho que tem uma coisa muito curiosa, que é uma dedicatória do Drummond, que é ele, da primeira sanção de poemas dele, que eu lembro, que deve ter sido o Carfouc pelo texto da dedicatória, você percebe que a gratidão dele, Drummond, é curioso porque ele foi muito bem traduzido lá, ele e o João Cabral, porque eu sei disso por experiência pessoal, completamente inesperado, porque quando eu fui bolsista do Instituto Goethe, eles programaram lá visita a escolas exemplares, vamos dizer, de Munique, e eu fui lá e entrei numa sala de aula, inclusive ela era diferente, porque não é um... carteiras e a mesa do professor era redonda, então não tinha lugar de destaque ali, não tinha nenhum big number one ali, né e eu sentei ali na minha frente, falei, pô, não é possível, isso daqui é um poema do João Cabral eles estavam dando aula sobre João Cabral era a tradução daquele senhor que foi diretor do Instituto Goethe, que esqueci o nome dele e o Drummond foi traduzido na melhor coleção lá da coleção da editora Zuerkamp que era aquilo, começa com 10 mil, né Sim O Drummond tá lá, não é, e deu muito certo eu conheci o Kurt Mayakras, que traduziu depois o Guimarães Rosa Sim E o Kurt Mayakras me falou, olha, dá muito certo aqui porque ele é filosofante e a língua alemã tá pronta pra isso É, exato O Caetano Veloso, que disse, você tem uma ideia incrível Faço uma canção, eu vou falar do senhor que eu sinto, mas eu falo em alemão É, é, é isso, né Pois é, mas outro mundo teve muita sorte lá E qual é a experiência de, por exemplo, a sua, pessoal, de ler uma obra traduzida do português pro alemão? Quer dizer, qual o impacto que isso teve? Eu fiz isso daí com o Grande Sertão O Grande Sertão é uma pedreira, né A primeira vez que eu fui, eu fui até a página 10 e voltei Fui até a página 10 e voltei Eu fui umas três vezes Só que um dia, eu tava em Minas Gerais, num lugar qualquer lá, que eu não me lembro onde é E tava uma chuva torrencial, eu tive que ficar no hotel Daí eu falei, eu vou ler esse livro aqui, daí deu certo Daí eu não saí do hotel E daí eu li o livro inteiro, mesmo com o maior prazer Depois que engata, vai embora E daí eu li a tradução do Kurt Mayer Klaasso Em alemão Que ele discutiu muito com o Guimarães Rosa Orientou mesmo Mas é uma tradução É mais fácil eu li o Kurt Mayer Klaasso do que o Guimarães Rosa Por quê? Porque ele facilitou Ele facilitou Ele traduziu, literalmente Nomada Como é que sai essa daí? Entende? Que o... Que o começo O deserrinho Desescorrega Desescorrega e volta Põe isso daí em outra língua Mas foi um sucesso A maior surpresa foi o ser atores serem best-seller Na Alemanha, né? Foi traduzida pelo... Pelo Willi Willi o quê? Willi Berlhardt Eu conheci o pessoal Mas não me lembrávamos Foi uma coisa Os caras Adoraram o livro Que pra eles é um mundo No outro lado do planeta Aliás, pra nós também Professor Essa característica do alemão De aglutinar palavras Não facilita essa tradução do Guimarães? Criar palavras novas? Até certo ponto, sim Mas nem sempre, né? Porque depende do lugar, né? Onde a palavra está É claro que se o Guimarães Raza falar Limpador e para-presas Em alemão tem que ser É uma loucura Aí o Guimarães é difícil Pra traduzir Não, a língua precisa Porque ele é o bizarro, né? Que era diretor do Instituto de Cultura Italiana Mas ele era um grande tradutor E eles É a coisa Eles se intercambiaram Não, Guimarães Raza Com um caminho Aberto Ninguém Ninguém esperaria O Sertões Esperaria Porque foi só agora Isso daí não tem 10 anos Nesse boom ali Do Sertões O Sertões O Sertões é uma escrita mais traduzível Aquele vocabulário Aquele vocabulário Nossa Senhora Não sei onde é que É um vocabulário De uma riqueza incrível Você saber português Pra caramba Eu acho que você assistiu uma palestra Com Vargas Llosa É, não Vargas Llosa Ele falou que É, tá aí É, tá aí É É É É É engraçado E não é literatura É e não é Tá lá no lugar certo Que é na literatura Mas é uma reportagem Porque depois ele começou Ele foi lá Pra fazer uma reportagem Sobre a Resolução de Carlinhos Prestava ali E era contra Só que ele foi Ele foi aderindo A causa dos 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 sertanejos lá E os americanos Isso seria muito comum Porque nos Estados Unidos Existe essa tradição Entre Entre jornalismo E o jornalismo E literatura E a Mas no Brasil Efetivamente é uma surpresa Sertã É É É uma surpresa absoluta Agora que Alemão Vai se interessar por isso É Mas Daqui a pouco Eu nem sei nunca Professor a revista Ah Então Essa é a nossa Fruto de um esforço Vamos ver se a gente sai agora Do sábado Bem ilustrada Foi Muito bem Muito bem Em poucos dias Mandaremos o próximo É 26 Os primeiros 15 15 15 17 de abril Uma casinha Nós temos Vamos ter uma Uma bibliografia Sobre teoria da tradução É É É É É Não Quando eu cheguei lá O Antônio Cânio já tinha fundado Já tinha fundado Só que Todos os profissões Tinha que caber em uma sala Sim Mas nós é Um pouco Depois cresceu É Bacana Eu conheço um pouco A professora de Antônio Cânio A companhia Isso Muito bom Eu acho que tem um outro interessante lá De pesquisadores Tem A biblioteca do Serro Báquio De Lula Não foi fácil Mas é É que a gente Ela não queria Ela não queria que Se dispersasse Nem que saísse de São Paulo Então Não é Ela fechou E com a próxima E está lá Está reconstituída Você foi lá Não Não Ela está com essa Está reconstituída Com a máquina dele É Exatamente Com a mesma Deve dar uma bagunça Você acompanha A professora 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 Eu morei em uma cidade Chamada Stalf Onde ele morreu Doutor Falso E Eu conheci Lá tem um Um lugar importante Eu conheci um Via Tiramita Que falava Perfeita vida A professora A professora A professora A professora O senhor chegou a falar A professora A professora Um passagem A professora A professora A professora A professora A professora Onde milagre Tchau, tchau. Tchau, tchau.